Nesta geração, o número vai aumentando. Cada vez mais são as pessoas que se fecham num quarto horas seguidas e enfrentam computadores. Trocam famílias e amigos pelos jogos, pelo Facebook e pelos amigos virtuais. Eu queria dizer que não! Há não-se mesmo violentas quando são proibidas de continuar em frente a um ecrã. Pode obrigar ao tratamento. Um cenário é o que está a acontecer em muitas casas, porque... Qual é a senha do iPod? 73% dos jovens apresentam sintomas de ser evicelos na internet. 13% dos casos são graves. Os dependentes são sobretudo do sexo masculino. Não apresentam relacionamento amoroso e andam no ensino de secundário. Os sintomas da dependência da internet são... Cores de cabeça. Agressividade. Sintomas de abstinência. Irritabilidade. Legitação. Desse extrema ao computador ou dispositivos móveis. Os fones ou os tablets agravam o problema. Passou-se a ter acesso à internet a qualquer lugar. O pressionou os jovens a estarem sempre ligados. Os próprios jovens reconhecem o que se passa. 52,1% dos jovens admitem ser dependentes da internet. Cada vez mais, os adolescentes estão entregues a si próprios no uso do computador. Há uma necessidade de educar os jovens. Há formas como podem fazer um uso saudável destes dispositivos. 7 dias cheio de dicas. Passa menos tempo no Facebook. Vai ler um book. Fique-se tanto tempo no Skype. Vem ter comigo. I like. Desperdi-se tempo no YouTube. Trata-me do teu look. Live on WhatsApp. I love you more like that. Saia do Snap e desliga a net. A vez que estás na net, até que lá, vai com os teus amigos passear. Viva a natureza lá fora. Sai da net e desibora. Nunca fico-te na dúvida entre o mundo real e virtual. Vive no real. Então, tu que estás a assistir, é hora de ver este vídeo. Viva a tua vida. Viva a tua vida.